A cada 19 horas, uma pessoa é presa por dirigir embriagada no Piauí. Isso é o que revela o levantamento divulgado nessa segunda-feira, realizado pela Diretoria de Operações de Trânsito. Esse número aponta, obviamente, para o crescimento de infratores que insistem na perigosa combinação entre o álcool e o volante. De 1º de janeiro a 17 de junho, as autoridades de segurança registraram mais de 600 procedimentos criminais no Estado. Ou seja, a cada 19 horas, uma pessoa é presa no Piauí. Um dado que chama atenção nessa pesquisa da Secretaria de Segurança é a quantidade de pessoas presas por embriaguez ao volante, 211 ao todo. A pesquisa detalha ainda outros motivos de prisões no Estado. Na tela, você acompanha comigo que, além dessas prisões por embriaguez, 254 pessoas foram presas pelo crime de receptação, 50 mandados de prisão foram cumpridos, 27 pessoas foram conduzidas por adulteração de sinal identificador, 74 veículos foram recuperados, 13 pessoas foram presas por porte ou posse de arma de fogo, e 5 pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas e outros procedimentos. A gente fazendo um comparativo, no ano de 2022, 161 pessoas foram conduzidas aqui no Estado do Piauí, foram presas por embriaguez ao volante. No ano de 2023, nós aumentamos esse número para 601 pessoas conduzidas por embriaguez ao volante. Neste ano, nós já vamos aí com em torno de 211 pessoas conduzidas por esse tipo de crime, porque nós sabemos que uma pessoa que está sob efeito de álcool e pilotando ou dirigindo seu veículo, aquele veículo acaba se tornando ali uma arma dessa pessoa, onde ela pode perder a sua vida ou tirar a vida de terceiros. Então, aqui o Estado do Piauí está preocupado, é uma determinação do governador e do secretário, doutor Chico Lucas, que nós passássemos a agir mais forte no trânsito com esse objetivo, de salvarmos vidas. Dirigir bem, com consciência e prudência é o que está faltando para muitos.